Aproveitando que apareceu o canetão, o canetão preto, vou fazer um alfabeto, a volta do alfabeto. Olha o prelúdio ruim, olha o prelúdio ruim, alfabeto. Olha o prelúdio ruim, olha o prelúdio ruim. Olha o prelúdio ruim, olha o prelúdio ruim. Olha o prelúdio ruim, olha o prelúdio ruim. Não, 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 não. Agora, vamos tentar isso aqui, depois do canetão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não tem dúvida. Então, a importância do risquinho. Tem que ter o risquinho. Não gosto do risquinho. Mas tem que ter o risquinho. Não fica complicado. Tem que ter o risquinho. Isso aqui ficou melhor do que aquilo lá. Ainda não tô razoável. Não tô satisfeito. Aqui, de repente, diminuir aquela porcariazinha ali. Pra... Quase nada. Melhor. Tá. 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 Tentadora. Tá. 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 Show, 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 show Show Esqueci, né? Esqueci de fazer o W o tempo inteiro Agora que eu vi, agora que eu vi que eu fiz um ruim Que eu vi que eu não tinha feito nenhum Show 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 Vai treinando as linhas também, vai treinando as linhas também, tá muito grande, que droga E droga Hum, aqui vai ficar melhor Isso aí A importância A altura A importância da altura correta Quando eu tô mais distraído, né, eu faço desenho diferente Vou fazer mais um com a Bic, que é a Bic que importa A Bic que importa Quando os outros estiverem aqui, isso aqui acaba Isso aqui eu uso duas, três vezes e acaba Isso aqui não acaba Isso aqui ela some, não, mas não acaba Quebra, mas não acaba Mas é muito importante treinar com outros canetas E melhora A capacidade De desenhar, muda, muda o jeito como tu desenha Com certeza muda Uma salvação americana aqui agora E pronto E pronto